Um ônibus de tatuagens, um neobus, um esporte do sítio urbano convertido em ônibus de tatuagens. Esse ônibus, no passado, ele já deve ter feito linhas normais, como 350, 484, e agora está aqui, 928, e agora está aqui, nesse serviço de tatuagens. Volkswagen, então é isso aí. Vou dizer que precisamos amar a luz.